O encontro foi para debater melhorias para todas as áreas da administração municipal. O prefeito Rogério Cruz abordou especialmente o investimento em jovens e crianças, já que são o futuro de qualquer cidade. Quando você tem um envolvimento com as crianças, você dá condições para as crianças, seja na educação, na saúde, as crianças terem o conhecimento do que é a cidade, do que são pessoas, você começa a ter um desenvolvimento melhor na cidade que não é a resposta da noite para o dia, é o futuro. Então nós nos unimos, na verdade, a nossa gestão, temos trabalhado para que o futuro para as nossas crianças seja um futuro garantido. Durante o evento foi lançado o programa Integra Goiás, uma parceria da Agência Goiana dos Municípios com os Conselhos de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Goiânia e do Distrito Federal. O programa terá duração de três anos. Todas as ações estarão voltadas para o desenvolvimento econômico da região metropolitana de Goiânia, garantindo mais emprego e renda e trazendo mais tecnologia para o agronegócio, as indústrias, serviços e comércio. A gente tem o objetivo de capacitar o servidor público em cidades inteligentes. Capacitá-lo também para fazer projetos, que é onde ele consegue alavancar os recursos necessários para a cidade, para que ele entregue aquilo que a população está esperando que a cidade faça por eles. Então a gente está se unindo, está tentando buscar junto com as universidades, associações, o setor público, a gente qualificar e capacitar esse servidor para que ele entregue e cada vez melhore mais o serviço a ser prestado à população.